Fala desenhista, tudo bom? Bem, no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de como desenhar bem. Enquanto isso, eu vou fazendo aí uma speed do Tanjiro, de Kimetsu no Yaba. Então, sem enrolação, bora aí pras dicas. Bem, a primeira dica é não saia simplesmente desenhando sem rumo. Bom, essa dica é importante porque você não deve pegar uma referência, alguma foto de uma referência que você quer fazer, e simplesmente sair riscando na folha. Você tem que ter calma, mano. Você tem que ter primeiro uma técnica de esboço. Escolhe a sua referência com calma ali o desenho que você quer fazer, aí você vai planejar, analisar os formatos que tem ali, os detalhes que tem na sua imagem. E aí você vai escolher a sua técnica de esboço. Seja essa que eu usei aí, que você faz esse formato redondo, e faz os traços para definir o rosto do personagem. Seja a técnica com linhas guia, que é a técnica que eu uso nas videoaulas aqui no canal. Ou a técnica de grid, que pode até levar um pouquinho mais de tempo, só que é muito eficaz, ela ajuda bastante. Dá uma boa noção e te ajuda a deixar tudo bem proporcional. Eu desenhei desde pequeno e eu nunca usei nenhuma técnica, nada. Nenhuma técnica de esboço. Eu simplesmente começava assim, por qualquer um elemento do rosto do personagem, ia puxar uns traços e tal. Mas, mano, eu vou te falar. Depois que eu comecei a usar essa técnica de esboço que eu estou usando agora, mano, facilitou demais e melhorou muito. Pode ter certeza que você, com uma técnica de esboço, vai ter um progresso muito legal aí. Bom, a segunda dica é sobre o traço. Fica até o final, para depois não falar que não recebeu dicas, hein. Enfim, o seu traço de desenho é muito importante. Bom, cada pessoa tem um tipo de traço. Às vezes a pessoa me manda algum desenho, eu até elogio o traço dela e falo, Nossa, eu gostei do seu traço, hein. Tipo, do nada, mas o traço é muito importante para o desenho, sim. Bom, você não deve riscar um traço contínuo. Tipo, colocar o lápis no papel e riscar o seu traço até terminar ele ali, sem nem mesmo tirar o lápis do papel. Você entendeu, né? Colocar ali e fazer um traço contínuo. Pá! Bom, o que você deve fazer? Você deve puxar os traços aos poucos e fraco. Não faz ele forte, como se você já tivesse terminado o traço do desenho. Faz ele fraco e vai puxando aos poucos. Você pode perceber aí que na Speed, minha mão fica até meio tremendo assim. É porque eu tô puxando os traços aos poucos. Eu não tô fazendo uma linha ali do nada. Então usa essa dica, faz fraquinho. Não precisa nem usar borracha. Você viu que não saiu no ângulo certo, você vai acertando ele um pouquinho, puxando, deitando o traço assim. Você acostumando desse jeito também vai te ajudar muito. Além de que quando você for apagar o esboço, ele não vai ficar com a folha tudo manchada ali. Eu indico que em uma folha separada você faça alguns treinos, com círculos, linhas retas, formas geométricas em geral. Vai treinando essa dica aí que eu te falei. Bem, a terceira dica é sobre os detalhes. Bom, pra garantir um bom desenho, você tem que ter atenção nos detalhes. Mano, você vai ter que ser paciente e atencioso. São os pequenos detalhes que vão enriquecer a sua arte. Tenha certeza disso. Por isso que você deve usar aquela primeira dica lá, de olhar certinho os detalhes da sua referência, pra você poder transmitir pro seu papel. É muito importante você entender a sua referência e depois reproduzir cada traço e cada detalhe. Tudo que você vê. Bom, a quarta dica é sobre o contorno. Mano, o contorno, velho. O contorno você tem que fazer com carinho. A lineart é que vai definir o seu desenho. O esboço a gente até que podia fazer um tracinho torto, mas a gente ia passar por cima ali um pouquinho mais pra direita, pra esquerda, pra ir arrumando ele e tal. Mas, mano, na lineart você tem que ter mais paciência ainda e fazer com carinho, porque vai definir ali como é que vai ficar o seu desenho. Esse passo vai dizer muito do resultado final. Mas não fique no traço simples na hora de fazer um contorno. Diferencie os traços. Pega algumas partes ali, deixa algumas partes mais grossas, outras mais finas. Não só um traço reto de uma espessura só. Por exemplo, eu costumo fazer traços mais finos no rosto, nos elementos do rosto. No cabelo eu começo a fazer um traço mais grosso. E na roupa ainda mais grosso. Lembrando também que em curvas e encontro de linhas, eu também engrosso. Isso é uma técnica que ajuda bastante e deixa sua lineart bem top. Bom, a quinta dica é use o que você tem. Bom, eu sempre vejo bastante gente reclamando do material que elas têm. Mas, mano, não se preocupe em ter os melhores materiais. Você deve se preocupar em fazer o seu melhor com o que você tem. Seja lápis de cor, seja o que for. Você tem que se preocupar em fazer o melhor com aquilo que você tem em mãos hoje em dia. Tem que ser caprichoso, mano. Se você só tem um lápis, uma borracha e um papel, mano, dá o seu melhor. Treina todo dia. Quando você tiver uma condição de ter alguma coisinha ali melhor, você já vai estar num nível da hora aí pra arrasar nos seus desenhos. Bom, e agora vem algumas dicas que até que parecem meio clichê assim. Mas é que você precisa também. A sexta dica é treine diariamente e tenha muita paciência. Pode perceber que eu tô falando bastante de paciência aqui, né? Mas é que tem gente que não tem paciência. Acha que no dia seguinte já vai estar desenhando super bem. Pá! Vai do nada se teletransportar lá pra França apresentar as obras de arte dele. Não é assim. Calma lá, hein? Mano, pra você ter um bom progresso, você tem que treinar todo dia. Você não precisa fazer um desenho completo por dia. Um desenho detalhado pode levar horas e horas. E pra isso você tem que ter paciência também. Por exemplo, esse desenho que eu fiz aí levou horas também. E não foi em apenas um dia que eu fiz ele. Bom, se você não tiver muito tempo, se tiver sem tempo durante os seus dias, você pode treinar formas, traços, esboços simples numa folha separada. Assim como eu falei numa das dicas anteriores aí. Se você tá sem tempo, treine o básico. Não precisa ser um desenho completo, mas você tem que tá desenhando pelo menos uma vez no dia. Relembrando, não é de um dia pro outro que se aprende a desenhar, que melhora no desenho. É todo dia que você vai evoluindo um pouquinho mais. Bom, a sexta dica é não se compare a ninguém. Mano, às vezes é bom você se cobrar e se desafiar a melhorar cada vez mais. Isso é bom, isso é bom, te ajuda a evoluir. Bom, você deve começar com o mais simples. E aos poucos, quando você estiver bom no simples, você vai se desafiando a aumentar o seu nível. Mas mano, uma coisa que você nunca deve fazer é se comparar com os outros. Olhar aqueles caras lá que estão com os desenhos top e tal. E falar, nossa, aí você até fica desanimado. Mas mano, esses caras já treinaram bastante, treinaram muito. Esse não é o primeiro desenho deles. Eu tenho certeza que aquele desenho lá que você viu, que tá top, não é o primeiro desenho do cara. Mano, cada um tem o seu tempo de evolução. Você também não deve olhar o seu amigo e ver que em um mês ele já tá desenhando realista e não sei o que. E você ainda não. Mano, cada um tem o seu tempo. Então fica essa dica, não se compare. E isso já nos leva à última dica. Seguinte, esses outros artistas aí, que já estão no nível alto e tal. Você não deve olhar pra eles e se comparar, assim como eu disse. Mas você deve se inspirar neles. Mano, desenhar inspirado vai te ajudar pra caramba, velho. Você pode olhar aí vários desenhos no Instagram, no YouTube, sei lá, onde for. E você deve se inspirar nesses caras. Olhar o desenho deles e ter como base pra você poder falar, um dia eu vou chegar naquele nível. E treinar todo dia inspirado em melhorar. Bom, resumindo tudo. Se inspire, tenha paciência e nunca desista. Bem, esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Assista também a esse vídeo que eu deixei aqui em sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço e até a próxima.